Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo exclusivo sobre o veículo Peugeot 307 1.6 16 válvulas flex, ok? Vamos lá a mais uma dica. Um dos sintomas de falhas mais comuns nesse sensor é a sua falha no momento de partida quente. Quando o motor é desligado, para o resfriamento e ele aquece. Nesse momento o sensor falha. Então, como que é essa partida quente? Pessoal, está rodando com um carro legal, de boa, desligou o motor para entregar uma pizza. Um exemplo, pode ser uma peça. Quando desliga o motor, o que acontece? A temperatura cai ou a temperatura sobe? E aí você, mecânico ou profissional, o que acontece quando você desliga o motor do carro? Ela cai ou ela sobe? Imediatamente, quando desliga o motor do carro, ela sobe para depois começar a cair. Por que a temperatura sobe quando desliga o motor do carro? Primeiro, eu parei o carro para o vento frontal. Segundo, eu parei o motor para a circulação do líquido de arrefecimento. Para de circular. Se eu parei o motor, não pode dar a bomba d'água. Para de circular. E ainda, terceiro, alguns casos, quando desliga o motor, para a ventoinha. Então, se desliga o motor, ele tende a subir um pouquinho para depois cair. É nessa fase que sobe um pouquinho, vai da partida, e o motor não pega. Aí, espera esfriar um pouquinho, vai na partida, a bomba pressuriza, o motor pega e vai embora. Normal. Então, é um defeito típico, característico, nesse aquecimento, quando o motor é desligado. Então, fiquem atentos a mais esse detalhe. Beleza? Beleza?